A Escola Técnica Pedro Badrã, de São Joaquim da Barra, obteve o melhor resultado no Enem, aqui da cidade, entre todas as escolas de ensino médio aqui de nosso município. E para comentar um pouco sobre esse resultado positivo e importante, a gente recebe hoje aqui no Tevoz a diretora da escola, a Marlene Chiades Martins Alves. Seja bem-vinda, Marlene, obrigado pela visita aqui no Tevoz. Eu que agradeço a você ter essa oportunidade que a Tevoz está dando, para a gente divulgar os acontecimentos, os fatos importantes da nossa escola. E nós estamos com essa feliz novidade, essa divulgação de que a nossa escola ficou em primeiro lugar na cidade, entre as públicas e as particulares. Isso é muito gratificante, isso reflete o resultado de um trabalho, dos nossos professores, nossa equipe de coordenadores. Então, isso engrandece muito a nossa escola, isso vem a reforçar a qualidade de ensino da Etec Pedro Badrã, não só em São Joaquim da Barra, mas insistente também para a nossa região. A gente recebe vários alunos da região, de Guará, de Ituverava, de Ipuan. Então, assim, a escola atende uma gama de pessoas, não só de São Joaquim da Barra, mas de toda a região. E isso é importante para nós, sim, porque é através desses resultados positivos que a gente pode perceber a importância do trabalho do professor em sala de aula. Então, eu tenho muito a agradecer aos nossos professores pelo empenho, pela dedicação que eles tiveram e parabenizar os nossos alunos também pela dedicação que eles tiveram, pela atenção que eles tiveram ao fazer o exame, ao fazer a prova. Então, parabéns a toda a equipe Etec Pedro Badrã. Agora, Marlene, esse resultado que vocês conseguiram alcançar através da escola, ele foi um resultado, de maneira geral, na somatória de todos os alunos que prestaram o Enem, representando a escola Etec Pedro Badrã, no caso, que estão terminando o ensino médio para iniciar a faculdade, ou foi, de maneira assim, um aluno conseguiu ganhar o resultado, ou foi uma somatória? Não, foi uma somatória. Esse resultado, os 571 pontos, ele reflete os 120 alunos, que a gente forma três turmas, três turmas de 40. Então, são 120 alunos que fizeram, que prestaram o Enem, que fizeram o exame, e aí, então, isso é um resultado de todos, da média geral dos alunos da Etec Pedro Badrã. Então, a somatória da escola, realmente. Já sabe quantas escolas que vocês aí ficaram à frente aqui em São Joaquim? A gente ficou em primeiro lugar, né? Então, assim, entre as públicas e as particulares de São Joaquim da Barra, que ofertam o ensino médio, nós ficamos em primeiro lugar. Entre as Etecs da Regional de Ribeirão Preto, que a gente pertence, né? A Etec Pedro Badrã pertence à Regional de Ribeirão Preto Franca, nós estamos em segundo lugar, entre as Etecs da região de Ribeirão Franca. Estamos apenas atrás da Etec Júlio Cardoso, que é a Etec de Franca. Então, a Etec de Franca, em primeiro lugar. Depois, em segundo lugar, a Etec Pedro Badrã. Em terceiro lugar, a Etec de Batatais. Imagino que os professores, os alunos, estão comemorando bastante esse resultado. Muito importante. Como é que os pais, os alunos, receberam essa informação, essa notícia positiva? É, a comunidade, de maneira geral, está em festa, todo mundo comemorando, todo mundo muito feliz, de realmente, principalmente os alunos, de perceber que estão estudando em uma escola de qualidade, né? Que, embora seja uma instituição pública, mas a Etec Pedro Badrã, ela sempre primou pela questão da qualidade do ensino. E isso engrandece muito a Etec Pedro Badrã. Então, eu vou até aproveitar a oportunidade, Estevam, e também divulgar o nosso vestibulinho, né? Nós estamos ainda, as inscrições foram prorrogadas até sexta-feira. Então, nós ainda estamos recebendo aí as inscrições para o processo do vestibulinho, que inicia as aulas no ano que vem, em fevereiro, né? De 2018. Então, é uma oportunidade que aquelas pessoas que ainda, né, não efetivaram a sua inscrição, de fazer a sua inscrição e vem estudar na Etec Pedro Badrã. Eu, né, também passo esse recado aos pais, né, que gostariam que o seu filho estudasse no nosso ensino médio. Nós estamos com 80 vagas no ensino regular, que é o ensino médio regular, 40 vagas no integrado, em informática. Esse, o aluno entra às sete da manhã, vai até às quinze horas. E nós estamos com um novo ensino médio, que é o médio com administração. Esse vai dar sete ao meio de dia e meia. É uma nova modalidade. Então, é uma oportunidade para aqueles pais que gostariam que o filho fizesse, né, o ensino médio na Etec Pedro Badrã, que efetivem as suas inscrições. Nós também temos os técnicos noturnos, que estão disponíveis através do vestibulinho e tec.com.br. São vários cursos técnicos, temos administração, secretariado, marketing, química, informática, segurança do trabalho. Então, é uma gama aí de cursos também ofertados no técnico noturno. Tá certo, Marlene. Fiquei muito feliz em receber você aqui hoje, o Carlinho, que está ali acompanhando também, amigo de muito tempo também nosso. Obrigado por estar aqui, viu, Carlinho? Parabéns também pelo trabalho. Muito importante. A gente fica feliz com essa notícia muito positiva, porque uma escola pública, com alunos aí que estão nessa escola pública, que obtiveram esse resultado muito importante para São Joaquim da Barra, inclusive. Obrigado pela visita, parabéns para todos da escola e sucesso para vocês, tá bom? Muito obrigada. Obrigada.